Oi, Teens! Sejam muito bem-vindos ao Teendentes. Hoje temos uma entrevista super especial, com um talento incrível, que está com a gente por vídeo chamada Direto do Rio de Janeiro. Ele é ator, cantor e faz parte do elenco Lucas Neto Estúdios. Vamos dar boas-vindas ao Rafael Chapulto. Oi, gente! Estou muito feliz pelo convite. Oi, Lari! É muito bom estar te vendo crescer cada vez mais. A gente que inicialmente se conheceu ali por chamada de vídeo, um workshop que a gente fez online, depois eu fui até Toledo para te conhecer, e agora estou te vendo tendo um programa só seu. Então, assim, primeiramente eu queria agradecer e te parabenizar, porque aqui a gente fala que foguete não dá ré, então você é um foguete que está cada vez crescendo mais. Então, parabéns e obrigado pelo convite. Eu que agradeço por você participar aqui do meu programa. Para começar, conta um pouco sobre o seu início no teatro, na escola, e como essa paixão se transformou na sua profissão. Eu comecei, meu primeiro momento com teatro foi aos 13 anos, numa apresentação, assim, num trabalho de arte. A professora pediu para que a gente apresentasse alguma coisa, e o meu grupo quis fazer uma peça de teatro. Só que eu era, assim, um papel muito pequeno, o quadruvante do quadruvante, era muito pequeno mesmo. Mas na semana, o ator que fazia o protagonista ficou com medo, ficou com vergonha de apresentar, e ele falou que não queria mais fazer. E, assim, como eu sabia todas as falas, sabia tudo o que estava acontecendo, eu entrei. Então, assim, eu fui de um personagem muito pequeno para o protagonista da peça. E eu, que sempre fui muito tímido, acabei se prendendo todo mundo, porque, né, aquele menino tímido que quase não falava foi fazer um protagonista de uma peça na frente da escola toda. Então, assim, ali foi o momento que essa chama, aquela vontade de fazer, de ser artista, nasceu. E aí, com o tempo, quando eu fiz, eu comecei a fazer curso de teatro, e aos meus 17 anos, no momento ali de você descobrir e entender qual é a faculdade que você vai fazer, eu acabei escolhendo fazer faculdade de teatro. E aí, a partir daí, eu não parei mais. Fiz curso de teatro, curso de interpretação, curso de canto, de música, de dança, de sapateado, de história do teatro, enfim. Não parei mais a partir daí. Nossa, que legal, Rafa! Muito legal essa peça que você fez na sua escola, viu? Agora, queremos te conhecer um pouco mais. O que você gosta de fazer nos seus momentos livres e quando não está gravando? Então, eu sou, como eu disse, eu acho que quando a gente é artista, a gente acaba sendo, isso acaba sendo um estilo de vida. Então, assim, até as coisas que eu gosto de fazer são relacionadas à arte. Então, eu amo ir ao cinema, amo ir ao teatro, amo assistir séries, filmes em casa, adoro sair para comer porque eu sou taurino, então, assim, como bom taurino, eu amo comer. Então, no geral, são coisas relacionadas a isso. Que bom! Ó, o que eu mais gosto de fazer é... Eu adoro nadar, eu faço natação desde pequenininha. Eu sempre vejo no seu Instagram que você está sempre se exercitando, sempre fazendo natação. Então, assim, eu sempre vejo que a sua paixão é uma coisa que você está sempre fazendo. Que bom que você me acompanha, viu? E que conselhos você daria para quem quer criar conteúdo, pensando nas críticas e na timidez diante da câmera? Então, eu acho que a primeira coisa para quem quer gerar e criar um conteúdo é você se entender e entender o que você pode fazer. Por exemplo, às vezes, você é uma pessoa, você é uma criança, você é um adolescente que adora cozinhar. E por que não transformar essa sua vontade, essa sua paixão em um conteúdo? Então, primeiro, pegue os pontos que você mais gosta de fazer, que você mais se sente comportável em fazer, e comece a gerar conteúdo. E uma dica que eu tenho é faça, só faça. Porque as primeiras vezes, os primeiros conteúdos, os primeiros vídeos que você vai fazer, nem sempre vão ser exatamente bons ou incríveis de começo. Mas só com a perseverança, só com a tentativa e erro que você vai chegar no conteúdo bom. Então, continue. É a dica que eu tenho para dar para todo mundo. Assim, um exemplo é que quando eu era bem pequenininha, chegavam os laços. Lá nas sapecas, que a gente é dono, né? Das sapecas lá no Shopping Panambi, que chegavam os laços e eu falava Mãe, eu posso gravar um vídeo mostrando esse laço? Isso aí, você pegou uma coisa que você gostava, que nasceu assim, naturalmente, e acabou transformando em conteúdo. Assim como as dancinhas também, que eu sei que você adora fazer. Então, é isso. É unir aquilo que você gosta de fazer com aquilo que pode se transformar numa profissão, aquilo que pode se transformar num conteúdo para a internet. E como é trabalhar em produções voltadas para o público infantil e pré-adolescente? Então, é uma loucura, mas é muito legal. Por quê? Porque a criança, as crianças no geral, são muito sinceras. Então, se elas não gostarem daquilo, elas vão falar na sua cara que elas não gostaram daquilo. Então, quando as crianças gostam verdadeiramente de algo, quando elas dizem que gostam de algo, é porque é algo verdadeiro. Então, é muito legal. O carinho das crianças é algo que, assim, não tem preço. E é muito legal saber também que eu estou fazendo parte do crescimento dessas crianças, né? Então, é muito legal você ver uma criança, você ver um pré-adolescente ali de 11, 12 anos falando Ah, eu te assisto desde pequeno. Então, é muito gostoso. Que bom, né? É muito gostoso mesmo, porque teve uma menina que parou para mim, que eu estava lá no Dia da Família, na minha escola. Daí, uma menina parou Nossa, eu te sigo! Daí, minha mãe falou Vamos tirar uma foto. Daí, eu tirei uma foto com essa menina. Ela sempre me acompanhava e eu achei isso muito legal. É muito legal quando a gente recebe esse carinho e esse feedback, né? Principalmente pessoalmente, porque, né? Nas internets, você já deve ter recebido um monte de comentário. Nossa, que conteúdo legal! Nossa, que vídeo legal! Que vídeo maneiro! Mas quando é pessoalmente, você vê ali na sua frente esse carinho, assim, é uma coisa que não tem preço. Isso mesmo! Ao longo desses 14 anos de carreira, quais foram os maiores desafios que você enfrentou como artista? E quais te marcaram mais? Então, eu acho que a gente que é artista, a gente não para de receber desafios. Então, assim, no teatro, foi uma peça que eu fiz que se chamava A Very Potter Musical, que era um musical paródia do universo do Harry Potter, que é um universo que, que, assim, pelo menos a minha geração ama. E foi uma febre na época, a gente lotava teatro, e foi um desafio muito grande, porque eu estava fazendo parte de um universo que eu sempre amei, que era o universo de Harry Potter. E aí, um segundo momento da minha carreira que eu acho que foi um desafio foi quando eu entrei na Lucas Neto Estúdio, porque eu sempre vim no teatro, então, assim, na época, eu fiz poucos cursos de audiovisual, ou seja, poucos cursos de interpretação para a TV, para a TV, para o audiovisual, para a internet. E aí, quando eu entrei no canal do Lucas Neto, eu percebi que eu precisava estudar muito, continuar estudando, e percebi também que era algo muito grandioso, né? O canal atualmente tem mais de 40 milhões de inscritos, então, assim, eu percebi que era uma responsabilidade muito grande, mas eu aceitei, eu continuei estudando, estudo até hoje, o estudo não para em qualquer profissão, e acho que esse é um desafio que eu ainda tenho, porque a gente sempre precisa se renovar dentro da carreira artística. Como você enxerga o papel do teatro na formação cultural e educacional de crianças e adolescentes? Então, eu acho que o teatro é extremamente importante para a formação de crianças, adolescentes e adultos. A gente tem muito contato, as pessoas, no geral, têm muito mais contato com a internet, ou com a TV, ou com o cinema, e elas acabam não percebendo que o teatro ele é a base de tudo, e que no teatro, você interpretando outros papéis, você acaba se colocando muito no lugar do outro, gerando uma empatia pelo outro, gerando ali um senso de coletivo, um senso de grupo, que às vezes, nas outras atividades, a gente acaba não exercitando. Então, eu acho que o teatro está aí para as crianças, para os adolescentes e para os adultos, como uma ferramenta da criação da empatia, da criação da sua criatividade, e é uma ferramenta também muito importante para que você se entenda mais, sabe? Que você se entenda, que você entenda quem você é como pessoa, e quem você é dentro de um coletivo, dentro de um grupo. Então, assim, eu, assim, não porque eu sou professora de teatro, mas eu indico teatro para todo mundo, para quem quer ser médico, para quem quer ser vendedor, para quem quer ser empresário, eu acho que todo mundo deveria fazer teatro na vida, tanto aula como estar no palco fazendo uma peça. Que legal! Eu super concordo também que para ajudar principalmente na comunicação com as outras pessoas, até para um trabalho de escola. E aí, falou tudo, você já fez, né, aula de teatro comigo e com a Betta Brito no nosso workshop, e você arrasou, e é exatamente isso que você falou, que, às vezes, né, nas escolas acabam não tendo aula de teatro, mas isso ajuda muito nas apresentações, nas feiras, nos trabalhos, na comunicação como um todo, então, assim, o teatro, ele serve para tudo. Isso mesmo. E como que você entrou para a equipe do Lucas Neto? Então, eu entrei, assim, da maneira mais despretensiosa possível, assim, eu não imaginava que eu fosse entrar. É uma história um pouquinho grande, mas eu vou contar. Na época, eu estava fazendo uma audição, um teste para um musical que eu queria muito. E esse musical, eu conhecia a grande maioria das pessoas que estavam ali na banca, eu conhecia quase todo mundo que estava me avaliando, e eu sempre quis fazer um musical grande. E esse musical ali ia rodar o país com apresentações em várias cidades do Brasil. Inclusive, ele ia para fora também. E aí, eu estava já há uma semana fazendo teste desse musical. E aí, quem faz teatro musical sabe que são vários testes. Você faz teste de canto, teste de atuação, teste de dança, teste em grupo, teste separado, esse há muito tempo de teste. E eu fui passando em todas as etapas do processo. Só que, no começo da semana, eu tinha visto que o Lucas tinha colocado no Instagram, no Instagram pessoal dele, do Lucas Neto, que ele estava precisando de atores, um DRT, e ele deixou um e-mail para que as pessoas mandassem o material. Só que, eu pensei, ah, gente, o Lucas Neto nunca vai me chamar, vai me chamar para participar do canal dele? Ah, pelo amor de Deus, não vai. Continuei fazendo esses testes para o musical. Passei em todos. Quando chegou no último dia, tinham 30 atores para 25 pessoas que iam ser selecionadas. Então, eram 25 vagas para 30 atores que ainda estavam no processo. Aí, eu pensei, ah, já passei, né? Conheço todo mundo, estou arrasando no teste. Quando chegou sábado, meia-noite, eu recebi uma ligação, eles agradecendo, mas dizendo que eu não tinha passado para esse musical. E aí, eu pensei, e aí, sabe quando, eu fui dormir, fui deitar, fiquei triste, assim, já era uma hora da manhã, me bateu aquele estalo. E, e o teste do Lucas Neto? Vamos mandar material? Só que, já tinha passado do prazo, porque o prazo já era só até sábado, e já era madrugada de domingo. Mas eu falei, ah, vou mandar, vai aqui. Aí, mandei um e-mail, mandei, mandei o meu currículo, e aí, uma semana depois, eu fui chamado para fazer a entrevista, e uma semana depois, eu já estava lá no estúdio, gravando, e participando, e fazendo parte da turma do canal do Lucas Neto Estúdio. Nossa, que legal, que história incrível, viu? Muita aventureira. É verdade. E agora, uma curiosidade, qual personagem você amou fazer? Então, na minha carreira, foi o personagem dessa peça que eu fiz, a Harry Potter Musical, porque era um personagem, para quem já assistiu e já conhece o universo do Harry Potter, é o Quirrell, que era um personagem que tinha o Valdemort preso atrás dele. Então, eu ficava em cena grudado com outro ator nas minhas costas. E aí, era um musical, eu cantava, eu dançava, e o tempo todo, eu trocava ali em cena com o personagem que era o vilão da peça. Então, esse, dentro do teatro, foi o personagem que eu mais amei fazer. Mas, no universo do Lucas Neto, o personagem que eu mais amo fazer é o Aventureiro Verde, que é o personagem que eu amo e que eu mais recebo o carinho das crianças. É muito legal quando você vê as crianças e as pessoas, e as crianças fazem, né? Eu sou Aventureiro Verde, eu tenho a inteligência. Eu sou Aventureiro Verde, eu tenho a inteligência. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou Aventureiro Verde, eu tenho a inteligência. Ou então, elas vêm falar comigo. Então, assim, é o personagem que eu mais amo fazer porque eu recebo muito carinho através dele. E agora, vamos ter o desafio da Lari, que não pode faltar no programa. O desafio isso ou aquilo. Agora, vamos para um desafio rápido. Responda o máximo que conseguir em apenas um minuto. Você topa? Vamos lá, vamos lá, já estou aqui, eu sou competitivo e eu quero fazer o desafio da Lari. Vamos lá. 3, 2, 1, valendo. Comer pizza a vida inteira ou hambúrguer a vida inteira? Comer hambúrguer, eu amo hambúrguer, se pudesse comeria direto. Nunca mais comer Nutella ou comer ovo cru? Ai, nunca mais comer Nutella é triste, então assim, eu vou comer ovo cru pelo Nutella. Nunca mais tomar açaí ou nunca mais tomar sorvete? Eu amo os dois, mas eu abro mão do açaí, nunca mais comer açaí. Frio ou calor? Amo frio, e eu sou carioca, que aqui é só calor, mas eu amo frio. Tamo junto, então. Mar ou piscina? Amo piscina, amo, amo piscina. Mapa do tesouro ou acampamento de férias? Mapa do tesouro, porque eu amei fazer o empresário, o vilão, eu adoro fazer vilões. Eu já assisti, ficou incrível. Sertanejo ou pagode? Eu gosto dos dois, mas eu adoro o sertanejo, Marília Mendonça, Lançantana, adoro. Ó, acabou o tempo no último segundo. Aê, venci o desafio. Ó, tamo junto no sertanejo também, foi um prazer estar aqui com você. Agradecer mais uma vez pelo convite, te desejar sucesso e dizer que você pode contar comigo pro que você precisar, mandar um beijão pra você, pra mamãe, pra família inteira, pra todo mundo de Toledo e pra todos que estiverem assistindo. Muito obrigado. Você foi incrível. Muito obrigada por participar do Talk Teams. Vocês que estão assistindo, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E não esqueçam de ativar os sininhos de notificações pra assistirem tudo. As redes sociais do Rafa e as minhas estão aqui embaixo. Tchau, tchau. Música 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 Tchau, tchau.